Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? A gente já falou de Vitor Roque, agora a gente está falando de Bento Essa relação do Atlético com os clubes europeus Já que, obviamente, Vitor Roque está ligado ao Barcelona Agora a gente volta a ter o nome do Bento ligado à Inter de Milão Ela está cada vez mais constante nos últimos meses A gente falou bastante sobre Benfica, sobre Barcelona, sobre Inter de Milão E é legal saber que os jogadores do Atlético estão vinculados a esses clubes grandes do futebol europeu Já foi um momento onde o Atlético vendia jogadores para o Dinamo de Kiev Já existiu momentos que o Atlético vendia jogadores para o Bordeaux, como foi o caso do Otávio Os jogadores para clubes de níveis inferiores Mas cada vez mais o Atlético está nessa linhagem de clubes maiores europeus E eu acho isso ótimo Como o nosso amigo Fusqueta traz aqui Não foi um caso de amor de verão Matéria hoje do Correio Della Sport, um dos principais jornais da Itália Inventa muita coisa também Afirma que a Internacional voltará a carga por Bento nas próximas janelas Dezembro ou Julho de 2024 A Inter que teve uma mudança no seu gol nessa temporada Saiu o Ananá vendido por uma verdadeira fortuna Um goleiro até mais jovem Vendido por uma verdadeira fortuna para o Manchester United Trouxe o experiente Ian Sommer Que estava no bairro de Munique Goleiro que se destacou muito pelo Borussia Mönchengladbach Então assim faz sentido a Inter querer alguém para o seu futuro A Inter investir num goleiro como o Bento Que é jovem e tem muito potencial para os próximos anos Já que a Inter é uma escola de grandes goleiros Tinha o Touldo, o Júlio César O próprio Randanovic O Ananá foi muito bem na última Liga dos Campeões Então é uma escola que valoriza muito a posição de goleiro É uma escola que valoriza muito essa posição Que é muito importante de maneira geral Acho que a escola italiana de goleiros de Buffon E tudo mais é uma escola zaça Mas falando especificamente do Bento Trazendo o debate para o Bento A conversa que a gente tem sobre o Bento Eu já estava querendo fazer um vídeo sobre o Bento Desmembrando mais o fato do Bento Ele viver seu principal momento de queda A partir do momento que o Atlético mais precisa dele E não necessariamente uma coisa está ligada à outra Mas é fato O Bento, desde que ele esteve no profissional Ele só subiu, ele só subiu, ele só subiu, ele só subiu Era um goleiro que a gente ficava imaginando Cara, se continuar com essa projeção Se continuar com esse teto Cara, aonde o Bento vai poder chegar? Aonde o Bento vai parar? Porque era um goleiro craque Que decidia os jogos Que influenciava um Atlético Que também precisava muito Que esse goleiro decidisse os jogos É um ponto a ser levado em consideração O Bento, ele aparecia muito Porque o Atlético precisava que ele aparecesse muito E nesse segundo semestre de 2023 É o momento de queda do Bento Eu não vou falar nem porque ele está estagnado O desempenho do Bento caiu E o desempenho do Bento piorou O Bento, nesses últimos meses É um goleiro pior do que ele vinha sendo E tudo bem E tudo bem Eu não estou falando aqui que o Bento não vai ser tão bom Ou que o Bento não merece futebol europeu Ou que o Bento não merece Europa O Bento, ele continua merecendo isso tudo Ao mesmo tempo que a gente elogiava o Bento A gente ficava impressionado Porque o tempo de maturação de um goleiro É um tempo completamente diferente dos outros jogadores O tempo de maturação de um goleiro É muito mais tardio Então, essa oscilação que o Bento está vivendo Esse momento que o Bento está vivendo Mostra como foi impressionante esse início de carreira do Bento E como é normal esse momento de oscilação E não que o Bento hoje seja um goleiro ruim O Bento, ele continua sendo um grande goleiro Não vem sendo um goleiro tão decisivo quanto E eu acho que isso, de alguma forma, faz a torcida Olhar para essa notícia e pensar Tudo bem, vendeu o Bento Está tudo bem, vendeu o Bento O Bento ainda é um grande goleiro O Léo apareceu muito bem nessa temporada Mas também vai viver esses momentos de oscilação A gente também não pode botar a grande escola de goleiros do Atlético Num patamar onde eles não vão oscilar Eu sei que eu falei que o Léo me impressionou Até mais do que o início do Bento E me impressionou meio Mas vai ter algum momento que ele vai Ter atuações ruins Que ele vai tomar gols acessíveis Assim como o Bento E não significa que ele é um goleiro ruim por causa disso Mas eu acho que também fala muito sobre o projeto esportivo Você ter a possibilidade de vender o Bento Fala sobre o projeto Atlético O Atlético, ele é um clube vendedor Eu sei que isso incomoda muito e muito e muito e muito A torcida do Atlético Que fala que o Atlético Ele é um clube que ele pensa muito mais em vender jogadores Do que propriamente dito ganhar títulos Eu não acredito nisso Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não acredito nisso Acho que o foco do Atlético é ganhar títulos Tanto que vem ganhando muitos títulos Nas últimas temporadas Mas o Atlético precisa fazer a roda geral O Atlético precisa de vendas O Atlético precisa se manter saudável financeiramente E o Bento atingiu um patamar Que as primeiras propostas do Bento Que foram prontamente recusadas pelo Atlético São propostas que já o tornam o goleiro mais caro Da história do futebol brasileiro E eu acho que muito desse valor do Bento É por essa projeção Então assim Vender um Bento por 12, 13, 10 milhões de euros Mais uma porcentagem É uma grana que eu acho que ajudaria o Atlético É uma grana que faz parte do projeto como um todo Até pensando em venda em safra Tudo que o Petralha mais quer Mostrar que ele pode revelar e vender E ser lucrativo E o Atlético querendo ou não Hoje tem um potencial substituto Quando teve o eminente acerto do Bento com o Benfica Que ficou muito próximo de acontecer O Atlético procurou o Santos Eu não acho que o Atlético tem que ir atrás de goleiro de mercado Eu acho que o Micael Eu acho que o Léo Eu acho que o Gabriel Pereira São o futuro do gol do Atlético Sabe? São o futuro do gol do Atlético Como em algum momento Quando a gente tinha o Santos O Bento era esse futuro O Atlético ele não pode Ignorar e largar Uma das coisas que ele tem mais valiosa hoje Que é a principal Escola de goleiros do futebol brasileiro O Bento eu acho que ele Tá doido pra ir pra Europa Não é nenhuma informação Mas é um sentimento assim O Bento indo pra Europa Eu acho que ele se aproxima de seleção brasileira O Bento indo pra Europa Vai ganhar em euro Então assim Existem muitos argumentos Pro Bento estar no futebol europeu Na temporada que vem Como diz a matéria E o resumo que o Fusqueta trouxe Não sei se em dezembro ou em julho Acho que faz até mais sentido em julho Não sei se tem algum sentido Contratar um goleiro no meio da temporada Mas Eu acho que é um caminho óbvio assim No final das contas Eu acho que é um caminho óbvio O Bento naturalmente vai estar no futebol europeu O Atlético naturalmente vai querer lucrar com o Bento E aí o Inter Não parece convicta em levar o Bento Como o Benfica em algum momento já apareceu Eu como acho que outros clubes naturalmente apareceriam O Atlético tem Potenciais substitutos de muito valor As coisas elas estão se interligando É um jogador que eu acho que mostra também Que a base do Atlético Que vem sendo muito criticada Ela ainda tem valor Cara que foi revelada pelo clube Chegou muito novo Subiu Conseguiu dar uma resposta muito legal Então assim Esse amor de verão Acho que ele tem tudo pra se concretizar E acho que no final das contas Todo mundo pode ser ganhado Todo mundo mesmo Tá bom? Forte abraço É nóis Esteve junto